Meu parceiro Mário Luiz, Rebeca, você querido ouvinte do Show do Sport, muito boa noite, futebol é a nossa meta e eu vou iniciar com essa situação. Mário, olha... Há 65 anos, Pelé marcava o primeiro gol em Copas do Mundo. Essa era a seleção que o povo gostava de ver. Faz 65 anos hoje, com pouco mais de 17 anos, Pelé marcou o primeiro dos seus 12 gols em Mundiais contra o País de Gales, em 58, lá na Suécia, onde o Brasil, inclusive, foi campeão. Foi no dia 19 de julho de 1958. Pelé, que se tornaria o rei do futebol, marcava o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Em Gotemburgo, na Suécia, o nome do garoto Edson Arante do Nascimento fazia o início da sua história. Foi o gol da vitória, o gol único de 1 a 0 contra o País de Gales. Jogo válido pelas quartas de final, a qual o Campeonato Macaense também se encontra, né? Quartas de final. E foi um lindo lance, porque Didi toca de cabeça esperando que Pelé devolva dentro da área. Só que Pelé, um gênio, dá aquela puxadinha, meio que um lençol pequeno, pequeno, curto lençol, no jogador e chutou a bola contra a meta. Depois, emocionado, se atirou a rede, abraçou a bola. Era o primeiro dos seus 12 gols do rei em Copas do Mundo. Foi a sanha presenciada por um público de 25 mil pagantes. Legal demais a gente comemorar hoje o primeiro gol de Pelé com a camisa da seleção brasileira. E quanto à enquete da Rebequinha, eu não gostei, foi nada da seleção brasileira. Desorganizada, um time fraquíssimo, vamos combinar que lá não tem nenhuma chance, é um time fraco. A gente teria que estar pensando no ciclo da próxima Copa do Mundo. Um garoto como o Hendrik, que merece já ser visto, como é que vai se comportar com a camisa da seleção. Vitor Roque, precisam de minutagem. A seleção tem mais, eu vejo, Mário, e você ouvinte, eu vejo a seleção mais com detalhe comercial. É mais compromisso comercial do que propriamente foco e objetivo de criar uma grande seleção que possa, enfim, disputar a Copa do Mundo com condições de ser campeão. Então, o ciclo já está indo embora, daqui a pouco fica um ano esperando o treinador, que a gente não sabe se vai ser do Brasil, se vai ser de outro lugar. Fica esperando o treinador. O Ramon Menezes, inclusive, é o treinador do Brasil das Olimpíadas, que é ano que vem. Já começa, ele olha, ou ele vai ser técnico de tudo. Ele tem que começar a olhar para as Olimpíadas. O Brasil precisa de fazer um papel bonito nas Olimpíadas. Ele é o técnico olímpico da seleção. Então, já vejo que foi tudo errado. Mas aí pega uma seleção chamada de Guiné e vira passeio, né? Facilita a vida. Jogadas sempre poderiam ter sido muito mais. Se alguns casos, como aquele de Richarles, que é inclusive um lindo passe do Vini, ele não faz aquela gracinha de querer ficar debrando o goleiro para lá, para cá, para lá, para cá se enrolou todo com a bola e não fez o gol. O Vini, a gente viu o rapaz mais para o centro do campo. E foi um jogo mais focado com a seleção brasileira, pela primeira vez, ineditamente, com a seleção com a camisa preta, que é um detalhe surpreendente. Mas, claro, tem a ver com aquela aberração que foi a coisa do preconceito racial. E, por isso, foi importante. Mas ainda teve problema, mesmo assim. E se o slogan, Mário, é não ter jogo com preconceito, era para não ter jogo. Porque já teve preconceito antes do jogo. Até agora a gente não sabe de fato o que realmente aconteceu. Mas não gostei da seleção desorganizada. A seleção brasileira, para você ter uma ideia torcedor, até hoje não tem um diretor técnico. A gente já tem que estar pensando no próximo ciclo da Copa do Mundo. Ah, tem muito tempo, tem muito tempo, mas passa rápido. E tem que estar treinando a cada tempo, botando... A seleção argentina, quantos jogadores testaram antes de ser campeão do mundo? E é por aí as minhas iniciais, Mário. E é por aí as minhas iniciais, Mário.